Oi galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer um clareamento dental em casa muito bom. Com apenas 30 reais você vai conseguir comprar o kit que vem com 10 seringas igual a essa a moldeira termomoldável. Então você coloca na água quente e logo após encaixa nos seus dentes e pressiona assim com os dedos para desenhar o molde. Essa seringa aqui é o Whitening Gel, vem a composição de 44% ela, então indico você a utilizar apenas durante 30 minutos por dia. O uso é diário, então todo dia você vai utilizar o produto até acabar e até você ter o resultado do seu dente branco. Vem isso daqui que é uma tabela onde você vai poder comparar a cor do seu dente para chegar até o número 1, o branco total. Eu, se não me engano, já estou pegando meu dente está entre o 3 e o 2. Coloração já está chegando no 1. Essa daqui já são as minhas moldeiras, eu já fiz um vídeo, tem no meu canal, vou fazer um outro agora mais para frente, mais atual, ensinando a fazer a moldeira. Espero que dê para você ver aí em casa o desenho da minha arcada dentária. Então tem a parte superior e a parte inferior da moldeira. Esse clareamento dental caseiro eu comprei no Aliexpress, demorou aproximadamente 3 meses para chegar na minha casa. Gostei muito, estou muito feliz. isso daqui ó, o laser galera, o laser que dá um resultado para deixar mais branco ainda e mais rápido. Então eu estou muito feliz. É muito importante quando você estiver fazendo clareamento dental, você não ingerir café, chá, tomar coca-cola, nada que seja escuro, frutas escuras também tá? E fumar também, o fumo também. Você tem que parar durante o clareamento para você ter um resultado show de bola. Voltando nisso daqui, isso daqui é se você tiver sensibilidade no seu dente e na sua gengiva. Então você passa isso após o clareamento. Eu não costumo ter muita sensibilidade no meu dente, então vocês podem ver que eu nem usei praticamente nada disso daqui. Eu usei mais ou menos no início, mas depois eu parei porque eu vi que não era necessário o meu uso disso. Mas se você tiver sensibilidade no dente ou na gengiva, o que que você vai fazer? Compre uma pasta de dente, uma Sensogine, que é mais indicado para sensibilidade nos dentes, tá? O passo a passo é muito simples. Já tô com as moldeiras ali. Vou pegar isso daqui, ó, que é a biqueira, vou colocar aqui no meu clareador dental, na minha seringa. Ó, escorreu, até um pouco já de gel, já perdi já um dente, né? Mas não vamos chorar pelo leite derramado, né galera? Muito simples agora o passo, ó. Vou pegar e vou colocar uma camada bem legal do gel. Vou botar bastante gel, tá? Em cada desenho do dente, cada formato, eu coloco bastante gel. Dá uma limpada, é sempre bom você limpar pra não ficar isso encostando na sua gengiva, ó, no céu da boca. Olha como que ficou, pessoal. Eu apliquei, ó... em todos os desenhos. Agora aqui, eu vou pegar e vou colocar. Botei o primeiro, segundo, ponto. E coloque em todos os dentes. Se você tiver dente postiço, espero que clareie, mas é muito raro clarear. Bom, já apliquei nas minhas duas moldeiras o produto. Eu vou deixar ficar, aproximadamente, 30 minutos, porque é muito forte, tá? Essa composição é 44%. Se você tiver sensibilidade no seu dente, você usa o de 16%. Esse é um clareamento dental que você faz em casa. Também tem um clareamento similar que você comprou no dentista e você faz na sua casa. Isso vai ficar a seu critério e também no seu bolso. Se você tiver 150, 200 reais pra pagar no dentista, aproximadamente, é um preço base, tá? Porque tem clareamento que chega até 800 a mil reais. Agora vamos nós. Vou deixar 30 minutos lembrando a você. Qualquer dúvida, deixa comentário, tá? Aí embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. Deixa seu like também no vídeo que é muito importante pra poder me ajudar a divulgar ele aí nas redes sociais, tudo bem? Qual parte eu coloco primeiro? Vou começar com a parte de cima, a superior. Depois eu coloco a inferior. Logo após eu coloco o laser e aguardo 30 minutos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.